Hoje Silvio e eu estamos aqui em frente a uma obra de mais um cliente Tecnotubo que encomendou aqui quatro portões e é claro que a gente vem mostrar um pouco desse trabalho, a gente sempre fala da procedência, da qualidade, a gente mostra todo o processo de fabricação, mas é legal também ver um processo de instalação e mostrar para todo mundo aquilo que a gente sempre fala que o portão tem que ser uma das primeiras etapas e não pode ser o último de acabamento né Silvio? É isso mesmo, esse cliente aqui ele comprou logo no começo da obra e aí a gente marcou a entrega e ficou no prazo exato a obra agora vê que está bem fechada, ele pode fazer toda a parte de infraestrutura da obra e aí não tem perigo nenhum que está seguro né, isso é importante. Portão, há meses entregue já, com a mesma pintura de fundo, qualidade, tudo perfeito na medida exata que o cliente pediu. Isso que é o mais importante, entender a sua necessidade e executar exatamente como você havia planejado, então você que está nessa fase de obra não pense no portão como se fosse um acabamento, ah vou deixar para o final, na parte de piso, revestimento, nada disso, planeje agora a sua entrega a Tecnotubo tem muitos anos de experiência e vai poder te auxiliar, qual vai ser a sua necessidade, o portão perfeito para você, aí depois a gente pode entrar com todo o processo final, certo? E aí eu comento, que vocês vão ter surpresa com os valores. Ah, e sim, eu gostei de ver, fiquei até curiosa, hein? Você quer ser cliente do Tecnotubo? Está quente, vem mostrar para você que qualidade não se mede. A gente precisa pensar nisso na hora de fechar um item tão importante da segurança da sua casa. Vamos deixar o contato para todo mundo? O contato é 19 999 35 68 31, atendemos toda a região, mais de 120 km de distância e mais de 100 cidades. Vem com a gente, vem para a Tecnotubo. É isso aí.